Finalmente, meus amigos, a CD Projekt Red trouxe aí um update para a versão de nova geração de The Witcher 3, esse jogo que tá lindo demais, se você nunca jogou, dê uma oportunidade, jogue, tá? Em especial essa versão de nova geração, vale muito a pena mesmo. E pra alguns amigos meus que eu indico, né, eu falava, olha, espera sair os primeiros pets antes de você começar, porque essa versão que foi lançada ainda tinha alguns problemas, tá? Inclusive aquela missão do Avalac, se você está procurando a correção, se você caiu aqui no meu vídeo, saiba que a missão do Avalac foi corrigida, tá bom? Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, a gente vai falar aí desse pet 4.1, esse canal tem um foco enorme em Monster Hunter, eu falo também de outros action RPGs, como The Witcher, jogos Souls-like, jogos do gênero em geral, se você curte esse gênero, se inscreve aqui que você vai gostar, tá bom? A gente tem um grupo do Discord aqui do canal, se você quiser participar, você vai ser muito bem-vindo, vou deixar o link aí na descrição e tá rolando também um sorteio de Monster Hunter, caso você queira participar, as regras, né, estão no link também da descrição, fechou? Então, meus amigos, se você não jogou ainda The Witcher 3, vale muito a pena dar uma chance, tá? Essa versão de nova geração tá incrível, demais mesmo, eu tô aqui jogando, a gente já tem uma playlist que pode ajudá-los muito aqui no canal, uma playlist completinha, e sempre que me sobra um tempo eu volto para o jogo e faço mais alguns vídeos dele para vocês, tá? Conversando com meus amigos, que nunca jogaram, a minha recomendação para eles era justamente essa, espera um pouquinho, né, espero eles lançarem os pets, porque até então os pets só tinham saído para o PC, mas finalmente chegou agora também para o Playstation e Xbox, tá? E também algumas melhorias para o PC que já havia saído, agora teve mais novidades também, tá bom? Então, vamos por partes aqui, ó, no PC tem correção de problema em que a configuração de reflexos no espaço da tela não funcionava, apesar de estar ativada, jogadores que definiram sua configuração SSR como alta anteriormente podem notar um impacto no desempenho, então deve estar melhor o desempenho agora, né, com essa parte de reflexos. Adição de um novo modo de desempenho para iluminação global com traçado de raios, que no caso é o Ray Tracing, que os jogadores com hardware compatível podem ativar ou desativar. Ele prioriza o desempenho sobre o alcance e a precisão para melhorar as taxas de quadros. ou seja, o Ray Tracing dá aquela pesada no game, né, não é fácil, o Ray Tracing é uma tecnologia que deixa o jogo muito mais bonito, mas também detona a questão de performance. Pelo que eu entendi, essa melhoria meio que visa priorizar o desempenho, né, apesar de você manter ali o Ray Tracing ativado, né, que é ótimo aí para a galera do PC. Para os consoles, ó, Correção de um problema em que os consoles podiam criar uma quantidade maior de jogos salvos do que o limite definido, causando vários problemas a salvar o jogo ou redefinir as configurações do usuário. Bom, excelente correção também, né, muito bem-vinda. Melhoria na qualidade de reflexos no espaço da tela em consoles da nova geração. Deve ser também relacionada ao Ray Tracing, né, nos consoles da nova geração, que a gente já tem essa opção de Ray Tracing. Deixa eu ver se eu colocar o filtro aqui fica um pouquinho melhor, acho que ficou um pouco melhor, fica menos luz no meu rosto, tá. Otimização da iluminação global com o Ray Tracing também em consoles da nova geração para melhorar o desempenho do modo traçado de raios, que foi algo muito pedido, né, pessoal. Nas reviews gerais de The Witcher 3 da nova geração, essa questão, se tivesse a opção de manter... Não sei se... Provavelmente eles não colocaram isso, né, Mas se tivesse a condição de reduzir a resolução e ainda assim manter o Ray Tracing e a performance de 60 frames, seria muito bacana, né. Eu não sei se essa otimização que eles colocaram aqui faz algo nesse sentido, mas aqui está dizendo que vai melhorar o desempenho, né, com o Ray Tracing ativado, o que já é algo excelente, né. Mas para validar isso aqui na prática, só algum site que é mais especializado como uma digital founder da vida para fazer os testes e comparar com a versão anterior, né. Mas de qualquer forma, está anunciado aqui que o objetivo é melhorar o desempenho com o Ray Tracing ativado, tá. E aqui, pessoal, a quest que mais me preocupava ao recomendar a galera para jogar essa versão de nova geração, que é essa quest Preparativos de Batalha, que é a quest do Avalak, quando você ia conversar com ele, ele ficava só... Yes, 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 yes... Não avançava a quest, então... Travava o avanço da história, né. E eu vi que algumas pessoas na gringa não estavam conseguindo avançar. Um amigo nosso, inclusive, estava nesse ponto do jogo e não conseguiu avançar. E eu fiquei chateado, porque procurei, tentei ajudar e não tinha solução. E aí, é um ponto muito chato. Mas, felizmente, já está aí na primeira linha, resolvida essa questão do Avalak. Então, quem for jogar agora, eu acho que esse era um dos principais problemas. Porque boa parte dos problemas que existiam de bugs em The Witcher 3 foram resolvidos. Só que vieram novos bugs, o problema é esse. Mas, que bom, eles já corrigiram isso aí. Aí, tem alguns outros bugs aqui que eu não conheço, mas eu vou citar aqui. E para quem está jogando ou estiver passado por alguma coisa assim, deixa nos comentários para a galera saber, tá? Tem uma quest aqui, assuntos de família. Correção de um problema que poderia causar o travamento do jogo durante a transição para a história de Ciri. Saiu das sombras ao falar com o Barão Sanguinário. Outra missão, Aposta do Rei. Correção de um problema em que poderia ser impossível participar da briga com o segundo Vidical. Segundo, devido a um obstáculo invisível. Corrigido também. Guerras dos Vinhos, Belgaard. Adição de uma correção para o problema. E corrigimos na versão 4.0 em que não era possível completar a missão se o jogador destruísse um dos ninhos de monstros necessários durante a exploração. Bom também, né? Isso aqui, pelo visto, também impedia você completar a missão e avançar, né? Progredir. Um jogo perigoso, a armadura no quarto de César agora deve mudar de aparência ao ativar a armadura Nilfgaardiana alternativa. Marionete Axie aumentou a vida e o dano causado pela Marionete. Aqui já é um ajuste de skill mesmo, né? Questão de dano. Muitação pico de adrenalina agora deve funcionar de acordo com a descrição. Várias pequenas correções em missões e cenas. Eles fizeram algumas correções também de localização. Então, aqui para o árabe. Adição de versão localizada da música Oriana Lulabi para coreano e chinês simplificado. Ajuste de animação de sincronização labial da Priscila para combinar com a narração em chinês simplificado. Show de bola, né? Show de bola, pessoal. Fico feliz. Demorou um mês para esse patch chegar, né? Mas que bom. Ele direcionou alguns dos problemas mais pedidos, que é essa questão do ray tracing e algumas quests, principalmente, né? Que é o que mais prejudica a jogabilidade. É você ficar travado por conta de quest. Tá bom? E eu não poderia deixar de informá-los aqui no canal, já que eu trago muito conteúdo de The Witcher. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar sua avaliação. Se você já passou por algum desses bugs, deixe aí nos comentários, tá? Você pode retornar para o jogo agora e continuar a sua jornada que o bug vai estar solucionado. Se você passa por algum novo bug, relata aqui também, que é bom saber que eu posso fazer novos vídeos sobre. Beleza? Se você quiser se inscrever no canal, você vai ser muito bem-vindo por aqui. Se quiser apoiar, considere se tornar um membro apoiador. Tem um botãozinho azul aí. Eu sempre deixo vários links para vocês na descrição. Consoles, acessórios, jogos, TV, várias coisas. Dá uma olhadinha nos links aí da descrição. Se vai pretendendo comprar alguma coisa, ouça um dos meus links. Você me ajuda muito, tá bom? Então é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho